Eu pedi a vocês, até pelo amor de Deus, um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de feijão Mas o senhor não estou sem condição, não estou sem nada, sem nada para comer, estou desempregado Estou pedindo a vocês, até pelo amor de Deus, a gente me ajudar Um pacote de arroz, um litro de óleo Um pacote de arroz, um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de arroz, um pacote de arroz Não quero fazer falta para vocês, gente Eu quero o senhor Aí, ó, são os que a favor do lockdown ir fechar as empresas Tá vendo aí a situação que está o país? Vocês tudo covardemente apoiam o lockdown, né? Não vê outra maneira de sair dessa Você tá vendo a situação de um pai, entendeu? Que fica numa situação complicada Olha aí, ó, tá vendo? É, ó, tá vendo?